Eu converso agora com o empresário Júlio Castilho. O assunto é a alta dos preços do etanol em plena safra de cana-de-açúcar. Os preços ainda não se acomodaram, continuam em alta. Muito bom dia, Júlio, tudo bem? Bom dia, Alessandra. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura FM. Júlio, muito obrigada pela sua presença aqui no Cidade Aberta. Gostaria que você dissesse para a gente o que explica o aumento do preço do etanol em plena safra da cana-de-açúcar. Isso acho que nunca tinha ocorrido anteriormente, né? Alessandra, eu estou há 15 anos no mercado e realmente o etanol está atingindo níveis preocupantes, não só em termos da questão do preço. O etanol hoje é uma commodity. O que seria commodity? No mercado internacional é um produto que o mundo necessita, que todos estão procurando utilizar em seus veículos. E o Brasil é o maior produtor de etanol à base de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, esse ano, está tendo uma quebra de produtividade, de produção, por vários fatores, por geada, por falta de chuva, por ter começado a colheita referente ao ano passado, tarde, né? As usinas passaram por uma pequena crise o ano passado e com isso vai afetar totalmente a parte de preços agora no final do ano, no começo do ano que vem. Fora disso também, o etanol, com o preço do açúcar no mercado internacional, muitas usinas preferem fazer açúcar do que produzir etanol. É mais vantajoso vender açúcar lá fora do que álcool aqui. Exatamente. Agora, para o preço, para o consumidor, realmente o etanol acaba tendo um valor maior. Por quê? Porque também o consumo está estável. Então, não está nem tendo uma grande procura em termos de abastecimento, mas também as pessoas, enfim, estão no seu dia a dia, no seu trato. Elas precisam encher o tanque para andar, para trabalhar, para fazer os seus afazeres todos cotidianos. Agora, Júlio, na sua opinião, você acha que falta uma política do governo para normatizar esse setor? Porque até então, as usinas viviam uma crise sem precedentes, no início da década de 90, final da década de 90, inclusive. E aí, em 2003, surgiu a salvaguarda para o setor, que foi o carro flexível. Passou-se a produzir carro flexível, as usinas passaram a produzir etanol para atender essa demanda do mercado doméstico. Mas agora, o que a gente vê é o seguinte, o consumidor está levando a pior. Houve a solução aí para o setor, que teve condições de se expandir com a produção do etanol, ganhou o mercado. Mas agora, como é que ficamos nós, consumidores, com esses preços em alta? E não dá para dizer que o carro flexível pode ser abastecido com álcool e gasolina, porque eu me lembro muito bem, quando esse carro foi lançado, houve um marketing danado de que o carro era vendido como um carro a álcool e flexível. Você sabe, Alessandra, que nós estamos vivendo num mundo globalizado. Tanto nos Estados Unidos, como no México, enfim, como vários países, o carro flexível já é realidade. E o etanol, ele existe tanto por meio do milho, como por meio da cana-de-açúcar. Com a entrada da Shell multinacional no setor de produção, teve a incorporação da COSAM, agora com a Shell, que se chama RISE. Esse produto, ele realmente é internacional. Então, nós precisamos produzir mais. Para nós, são duas realidades. Uma é para o consumidor no preço na bomba, mas tem outra realidade no campo. Aumento de emprego, aumento de renda, melhoria em vários setores do agronegócio, inclusive em Aracatuba. Hoje, nós estamos vivendo algum boom em Aracatuba, tanto na parte imobiliária, como em várias outras coisas. Eu estou há 15 anos em Aracatuba e, realmente, Aracatuba está passando por um momento especial. Inclusive, temos uma base operacional pronta da RISE em Aracatuba, já faz seis meses. O poder público de Aracatuba ainda não tomou providência. Como sempre, Aracatuba corre independente do poder público. Por quê? Como assim não tomou providência? A base operacional da RISE está pronta. Nós nunca tivemos uma base operacional de alguma distribuidora de combustível em Aracatuba. E o que o poder público tem que fazer nesse caso? Olha, vamos falar que o poder público poderia estar verificando por que está demorando para uma licença ambiental, por que está demorando para a diretoria dessa empresa poder estar operacionando. Você disse que faltam gestões para agilizar esse processo de operacionalização. Com certeza. Alguns milhões estão sendo perdidos de arrecadação para Aracatuba. Isso já há seis meses. Nós, como revendedores, poderíamos estar, em vez de buscar nosso produto hoje em Bauru, como o nosso caminhão está em Bauru hoje, podia estar aqui do lado, em Aracatuba, aqui próximo da Color Vision. Vocês podem passar lá uma bela base operacional da RISE. E nós, a Folha da Região chegou a noticiar essa instalação. E para nós é isso, quer dizer, a questão de preço são várias coisas. É o frete, é a distribuição, são várias coisas. Mas eu te fiz essa pergunta em relação à participação do governo na normatização desse setor, porque eu me lembro que em 2003, na primeira edição da Feicana, Feibil, realizada aqui em Aracatuba, o então ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, deu um puxão de orelha nos usineiros, chamando-os de malandros, porque o preço do etanol chegou a um real. Então você imagina o que ele diria hoje, né? Sim. Com os preços aí perto dos dois reais.